No quadro Minuto Negócio de hoje, a jornalista e consultora empresarial Virginia Ladeira fala sobre a importância da proteção de dados dos clientes. Minuto Negócio, com Virginia Ladeira. Olá, boa noite, tudo bem? As empresas brasileiras têm até fevereiro de 2020 para se adequar à lei geral de proteção de dados. A princípio, pode parecer que esta é mais uma burocracia, em meio a tantas outras que as empresas já precisam conhecer. Mas não, esta é uma medida importante. Quando nossa sociedade se estrutura cada vez mais no mundo digital, os dados pessoais dos consumidores são a nova mina de ouro do mercado, quando é possível falar de forma individualizada com cada pessoa. Proteger os dados dos clientes é também proteger a reputação da empresa e garantir melhores oportunidades de negócios. A informação costuma ser a principal moeda de troca, utilizada pelos usuários para ter acesso a determinados bens, serviços ou conveniências. Não é à toa que qualquer acesso ao ambiente digital só é liberado após um cadastro de dados pessoais e a concordância com o texto sobre política de prefacidade, que quase ninguém lê, mas todo mundo aceita. Mesmo nas compras em lojas físicas, também há o pedido de cadastro, como o registro de CPF pelas farmácias, que usam esta informação como política para troca por descontos. Por tudo isso, que desde 2010 se discutia a criação de uma nova lei para unificar uma legislação que antes estava dispersa, estabelecer alguns limites e garantir as melhores práticas. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, passarão a existir regras claras para o tratamento e o sigilo dos dados pessoais dos consumidores. E todos nós só temos a ganhar com a mudança. Boa noite e até a próxima semana.